Deixa eu ver imagens aí do Alexandre Oliveira, do nosso querido Banana, do acidente que aconteceu ontem, à tarde, aí na Rua 15, com a Alameda Rio Branco. É um ponto tradicional da cidade, né, comecinho ali da 15, motorista entrou em cheio num restaurante ali de comida chinesa. Eu fiquei com dúvida se ele estava com vontade inicialmente de comer comida chinesa e daqui a pouco não quis nem estacionar. Entrou direto, mas a história é pra lá de inusitada, né, deu um susto danado em muita gente, graças a Deus, a princípio não ficou ninguém ferido, mas a Luísa Goulart esteve lá com o Banana registrando e ela está chegando aqui do meu lado para trazer detalhes. Fala, Luísa. O Fiat Uno foi furtado pelo homem de 22 anos. Ele dirigia pela Alameda Rio Branco quando foi entrar na Rua 15 de novembro e acabou batendo no restaurante chinês, um estabelecimento tradicional aqui de Blumenau. Isso aconteceu por volta das duas horas de ontem. Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, ninguém ficou ferido. O homem recebeu atendimento no local. Foi difícil entender o que tinha acontecido porque ele é surdo e não conseguiu explicar para o pessoal que estava lá o que havia acontecido. O carro pertence a uma locadora de veículos que fica na Rua 7 de setembro. O veículo estava na casa do proprietário da empresa porque iria para a manutenção, mas com isso a chave estava na ignição. E o jovem acabou vendo isso e furtando o veículo. Ele não tem habilitação para dirigir. Depois da ocorrência, ele foi levado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.